Fala aí pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Minindice no Dólar. Vou começar aqui com o Minindice. O Minindice aqui, o que a gente vai ter aqui para ele? Depois pode testar aqui e vir buscar esse alvo, trabalhar aqui nessa região, para não ultrapassar esse ponto e vir dar queda nesse ponto aqui. Pode ficar enrolando aqui um tempo, trabalhando aqui nessa região e voltar nesse ponto, cair nessa região, meio grossa ali. Ou a partir desse ponto ele pode trabalhar e vir buscar uma alta aqui. Ou isso, ou ao invés de fazer todo esse movimento aqui, ele já abre aqui, testando abaixo aqui ou testando até um pouco abaixo aqui. Porque ele está bem consolidado, testando abaixo aqui e voltando aqui. Pode também fazer um movimento desse aqui, aqui ou trabalha um pouco aqui nessa região. Mais ou menos isso aí. Perdeu esse fundo aqui, se ele chegar a perder esse fundo aqui, chegou a perder esse fundo aqui, a gente vem buscar com ele a mais aqui, a gente segue com vocês aí no nosso EAD, tá? Do B3, tá? E vamos dar uma olhada no dólar. Ah, a EAD B3 é www.shaketrades.com.br, é só entrar lá no EAD, tá? E fazer aula com a gente aqui ao vivo aqui, mercado rolando, tá? É as aulas com a gente aí. E tal, os links na descrição. Outra coisa, tem uma playlist aqui só para inscritos no canal, vocês acompanharam, vocês que estão chegando novo aqui no nosso YouTube. Tem uma playlist aqui, entra, inscreva-se aí para você ter acesso aos vídeos. E entra no grupo, eu vou deixar os links aqui, grupo de plataforma, plataforma de corretora, plataforma de fólicos, tudo aqui embaixo aqui. É só procurar aí que tem tudo aí para você entrar, conseguir abrir conta, fazer tudo, tá? E começar já mexer, começar a trabalhar aí já, tá? E estudar, tá? É só procurar aí. Tá, vamos aqui no dólar. O que a gente tem no dólar? O dólar, diferentemente do índice que está no final de uma... Está consolidando ali quase para romper, né? Ainda pode trabalhar um pouquinho ali dentro da consolidação e perder aquele fundo. Ou... Está no meio, né? Então a gente vai estar ali nos finalmentes ali para dar um rompimento. Tá? O que a gente tem no dólar? O dólar aqui, ó... O dólar em índice hoje é perfeito para a galera, né? E hoje é muito melhor, né? Seguiu certinho o nosso ponto aqui e ele pode continuar aqui, ó. Igual eu fiz no vídeo de ontem, só a continuação aqui do movimento, né? Porque foi mais ou menos o que a gente planejou aqui para esse preço. Ele pode trabalhar aqui, tá? A gente vai fazer um trade até aqui nesse ponto mais ou menos. Pode cair bastante? Pode chegar a cair bastante. Ou... Ele trabalha um pouco aqui, ó. Trabalha um pouco aqui. Volta nessa região aqui, ó. Trabalha aqui. Tá? Volta nessa região aqui. Tá? Ele pode ganhar aqui mais uma vez uma altinha aqui, ó. Tá? Trabalha aqui nessa região aqui. Pode fazer algo nesse sentido aqui. Tá? Volta aqui um pouco mais aqui, né? E a gente acompanha com ele aqui. Aí se ele vir forte, se ele vir rápido... Ah, pode acontecer sim, tá? Pode acontecer sim. Se ele romper esse ponto aqui, ele continua alto, tá? Se ele romper esse ponto aqui, a gente continua na alta. Agora, se ele vir aqui e romper aqui, a mesma coisa, tá? As pessoas... Por que isso? Por que aquilo? É os pontos. É os pontos que ele vai... Que ele vai dar um movimento para a gente. Então, ou ele vem direto, rompe aqui e vem direto. Ou ele vai consolidar aqui, fazer uma acumulação, tá? Isso se ele romper. Se ele não romper aí, ó. Se ele não romper aí, a gente... Faz o pullback aqui nessa linha de tendência aqui. Tá bom? É mais ou menos esse sentido aí. Observe aí alguns pontos principais. Principalmente esses pontos aqui que são importantes para a gente estar observando. Tá? E esses pontos aqui, ó. Esses primeiros pontos aqui para a gente estar operando amanhã. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos estudando. Hoje foi legal. Amanhã, prepara para ganhar dinheiro desde de manhã, tá? Amanhã é dia de ganhar dinheiro, tá, pessoal? Principalmente no índice. Quem estava achando que estava meio ruimzão, né? Uns dois dias o mercado estava meio esquisito, achou esquisito. Amanhã pode ser um dia bom. Para estar consolidado. Isso até logo no começo do mercado, tá? Logo porque amanhã é sexta-feira e tal. Logo no começo do mercado pode ter oportunidades boas para você matar o dia rapidinho. Tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.